O que acontece é que o Brasil hoje tem mais de 90 atributos. Então, quando a gente fala, a pessoa não acredita. Mas não bastasse ter mais de 90 atributos, o Congresso vira e mexe e quer criar mais dois ainda. Quais são? O imposto sobre movimentação financeira e o imposto sobre grandes fortunas. O que eu mostro no texto é que o Brasil já tem tributo demais. A nossa carga tributária já é muito alta. O nosso problema não é imposto novo. O nosso problema é gastar de uma maneira mais eficiente. A reforma tem várias maneiras de serem feitas. Algumas pessoas querem uma grande reforma, mudar tudo. Elas têm um bom ponto, porque a tributação no Brasil realmente é confusa. Eu acredito que é muito difícil fazer uma grande reforma. Então, o que o livro mostra é maneiras marginais, pequenininhas, que com pequenas mudanças você consegue gerar muito resultado. Por exemplo, simplificar a tributação. Chega de toda hora ter nova norma tributária. Vamos dar estabilidade para as empresas. Tem um estudo do Banco Mundial que mostra que no Brasil, uma empresa média gasta 2.600 horas só para saber quanto ela deve para o governo de impostos. O segundo pior país da amostra é a Bolívia, onde se gastam mil horas. Nós precisamos simplificar a nossa burocracia tributária para dar uma chance das empresas crescerem. Eu sempre vejo as pessoas falando assim, vamos criar um imposto sobre grandes fortunas que isso vai resolver o problema. Não vai. Muitas pessoas dizem, ah, mas todo o país do mundo tem isso menos o Brasil. É verdade, mas vamos olhar o quanto o resto do mundo arrecada. Quando você olha a arrecadação desse imposto, ela é muito baixa. O bilionário dificilmente vai pagar imposto. Ele tem o advogado tributarista, ele tem o contador. Nós vamos querer tributar o bilionário e sabe o que vai acontecer? Esse imposto vai cair na classe média. É por isso que eu acho que o imposto sobre grandes fortunas não é uma boa ideia. No final do dia vai cair mais um imposto para a classe média pagar.